De muito longe é seu apaixonado A saudade me obrigou a ligar Eu queria te dizer, meu grande amor A sua ausência é que me faz penar Eu queria te dizer, meu grande amor A sua ausência é que me faz penar Por favor, não desligue o aparelho É tão sublime ouvir a sua voz Eu quero apenas recordar, minha querida Os bons momentos que passaram entre nós Eu quero apenas recordar, minha querida Os bons momentos que passaram entre nós Não desligue o telefone, por favor Espere um pouco, eu preciso te falar A distância que está nos separando Está fazendo os meus olhos chorar A distância que está nos separando Está fazendo os meus olhos chorar Quando falo com você no telefone Confesso, sinto uma grande emoção Até parece que está perto de mim Meu benzinho, como dói meu coração Até parece que está perto de mim Meu benzinho, como dói meu coração 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 Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Já me contaram se você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você não brigarei Eu só lhe peço não vá sem me despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz mais um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fechindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fechindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Hoje tão longe dos seus beijos eu me perco não suporto Esta solidão Longe de ti eu sofro, choro sem você amor Eu morro de paixão Longe de ti eu me sinto tão pequeno Sinto mesmo um homem desprezado Só lembrando dos teus lábios e seus beijos Eu morro apaixonado Eu morro apaixonado Por você que ama encanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor eu sem você Eu morro de paixão Por você que amei tanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Não queria lhe perder Meu amor eu sem você Eu morro de paixão Explode coração Explode coração De tantas saudades dela Falta amor Ver de paixão Por minha forcinha bela Vai batendo acelerado Sempre pensando em alguém Vai batendo apaixonado De saudades do meu bem Vai batendo acelerado Sempre pensando em alguém Vai batendo apaixonado De saudades do meu bem Acalma coração Esse meu peito magoado Eu também estou sofrendo Porque sou apaixonado Quando estou distante dela A saudade me tortura A saudade me tortura Sua ausência me maltrata Estou perto da loucura Acalma coração Esse meu peito magoado Eu também estou sofrendo Porque sou apaixonado Quando estou distante dela Quando estou distante dela A saudade me tortura Sua ausência me maltrata Estou perto da loucura Acalma coração Nesse meu peito magoado Acalma coração Estou sofrendo Estou sofrendo Porque sou apaixonado Porque sou apaixonado Mas estou distante dela A saudade me tortura A saudade me tortura Sua ausência me maltrata Estou perto da loucura A saudade me tortura A saudade me tortura Ai Pergunto Ai Pergunto o pássaro que voa Que com cântico ressoa Onde anda meu amor Ai Mas o pássaro voador Mas sem nada me responde Tudo de mim se esconde Só a solidão é grande Só a solidão é grande Sem encontrar minha flor Ai Ô minha flor preferida Por onde andas perdida Que te chame não respondes Ai Será que é de mim Te esquece Eu que por te dou a vida Não me deixe sem guarida Ô minha flor tão querida Veja quem por te padece Ai Na cadeia da saudade Sem a menor piedade Me vejo aprisionado Ai Meu rosto em lágrimas banhado Por não ter quem já amei Rosto que tanto beijei Por quem me apaixonei Estou sendo desprezado 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 Grande E eu senti que dia a dia A paixão crescia dentro de mim Meu amor Era como se fosse nascendo De cada gesto e em cada sorriso Fiz o seu E assim em cada momento Eu fui dominado pelos beijos teus Querida, eu a amo E quando estás longe de mim Todo meu ser é dominado Pelas saudades de ti Meu benzinho É incrível, mas parece que o seu carinho É a razão do meu viver Ando vendo em delírio teus olhos, teus lábios Meus beijos E todos meus sonhos É você É a razão do meu viver Se você quer meu amor, amor Vem cá que eu mostro pra ver A cor do som Da música que eu fiz pra você Dos versos que compus Dos versos que compus pensando em ti Se acaso quiser me ouvir Se acaso quiser me ouvir cantar Quando eu sinto Quando eu sinto vontade de te ver Faço de conta que você está aqui Eu sei que sou Capaz de mover mundos por você Eu sou o seu poeta Sou eu o seu cantor E tu és o meu grande amor Se acaso quiser me ouvir cantar Basta só ligar pra mim Basta só ligar pra mim Que eu recitarei Sonetos com mil palavras sutis Que falam do meu amor por você Cantar, cantar Faz parte da alegria que há em mim Que vem de ti Quando eu sinto vontade de te ver Faço de conta que você está aqui Eu sei que sou Capaz de mover mundos por você Eu sou o seu poeta Sou eu o seu cantor E tu és o meu grande amor Você é a alegria Que norteia a minha vida É uma canção de amor sem fim Eu sei que você está aqui Eu sei que você está aqui Nós somos Eu sei que você está aqui E tu és o meu grande amor Eu sei que você está aqui E tu és o meu verdadeiro E tu és o meu grande amor Eu sou o seu mare Eu sei que eu sou Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou, invente uma história qualquer, diz que arrasei outro amor. Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí, mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado, o nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucado. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que minha vida é sofrer e que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir e seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. Amar você é bom demais, quem mais posso querer se tudo você tem? Me perdi na luz do teu olhar e encontrei quando encontrei você. E tudo é emoção, prazer, ela é cor, eu e você. Depois do amor, quando adormecer, me leva nos teus sonhos. Quando acordar, ela está com você e todo o nosso amor vai começar. E tudo é emoção, prazer, ela é cor, eu e você. E tudo é emoção, prazer, eu e você. E tudo é emoção, prazer, ela é cor, eu e você. Não sei por que, se estou tanto em te querer. Se você sempre faz de mim, o que bem quer. Se ao teu lado, sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vai. Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim. Pois aprendi, que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como creio, eu recebo o teu abraço. Subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos. Me enganando, só assim somos amigos. Por quantas vezes... Por quantas vezes... Vamos lá. Em concordar com tudo... Em concordar com tudo... Já fiz de tudo... Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices. Nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu. Já não existe, nem o certo, nem o errado. Só o amor que por encanto aconteceu. Fazer que eu perdoe os teus deslitos. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tudo resolve as tuas crises. Em outras voltas, não consigo te esquecer. Tchau. 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 Glória, te abraçar, te levar comigo, te envolver, enlouquecer, sem juízo. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor? Quero teus beijos, teus carinhos, seu amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor? Quero teus beijos, teus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor? Quero teus beijos, teus carinhos, preciso desse amor. Grupo Momentos, toca com a gente. Um milhão de vezes, um milhão de vezes. Um milhão de vezes, prometi a mim mesmo, minha vida mudar. Um milhão de vezes, não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém, o que dói, é ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos, meu erro, já sei. Foi amar demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, ficando pra trás. Um milhão de vezes, prometi a mim mesmo, minha vida mudar. Um milhão de vezes, não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém, o que dói, é ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos, meu erro, já sei. Foi amar demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, ficando pra trás. Eu amei demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, ficando pra trás. É que eu amei demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, ficando pra trás. Ficando pra trás, eu amei demais. Cada minuto do dia, na férias vou aproveitar. Sozinho ou em companhia, dos problemas vou me desligar. Ficando pra trás, eu amei demais. 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 Ficando pra trás, eu amei demais.